Cura-me, Cura-me, Senhor Jesus, Cura-me Cura-me, a chuva de Deus chegou, trazendo sete vezes mais do que o meu orador De tal maneira me ganhou, que seu próprio filho entregou A voz pra vagância vem te adorar Meu coração anseia por te encontrar Eu me alegrarei em ti, ainda que a figueira Cante alegremente, filha de Senhor Pois Ele mudará tua sombra Onde eu continue com seus olhos fechados aí, querido? Vamos continuar adorando Jesus Tu és digno, Jesus Tu és digno Tu és digno de toda a adoração Tu és digno de nossa gratidão, Senhor A tua igreja, Senhor, está aqui reunida, Senhor, nesta noite Temos vindo, Senhor, para te adorar Para te agradecer Para te expressar o nosso amor, Senhor Tu és digno, Senhor, tu és digno Tu és digno Tu és o nosso amado Tu és o nosso noivo, Jesus Aleluia 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 Espírito Santo Edifica, fortalece A tua igreja nesta noite O Senhor Paira sobre nós nessa noite O Espírito Paira sobre nós nessa noite Aleluia Te amamos Jesus Te amamos Jesus Te amamos Jesus Tu és a nossa alegria Jesus Tu és a fonte de nosso Contentamento Tu és a fonte da salvação Do perdão Da liberdade A fonte da Verdade e da sabedoria Tu és Jesus 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 Amado Amado Jesus Oh Jesus Teu nome Está acima de todo nome Jesus Aleluia Precioso Jesus Precioso Jesus Precioso Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós queremos pedir Que a Tua vontade Que a Tua vontade é que deve prevalecer A nossa vida e na Tua igreja Que prevaleça a Tua vontade Senhor Que prevaleça a Tua vontade Obrigado Obrigado Espírito Obrigado Espírito Paracletos Consolador Obrigado Obrigado Pai Obrigado Pai Por Nos mostrar Tan grande amor Por nos ter dado O Teu único Filho Jesus Obrigado Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Obrigado Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Põe a Sessenta queridos Boa noite Eu sou um pastor moderno Com Estou tentando me modernizar Foi difícil Pastor Sérgio Para mim Colocar esse Terno Não é muito difícil Para mim Usar um terno Pastor É difícil Imagina o que significa Para mim Colocar uma gravata É muito complicado Mas O Senhor me capacitou Para colocar esse terno Pelo menos hoje Glória a Deus Eu quero agradecer Os pastores Os irmãos As guerreiras Com a pastora Bete Pelas intercessões E orações Que fizeram Pelo meu pai Não sei quantos Chegaram a saber Ele Há umas Um mês atrás Ele entrou Um mês atrás Mais ou menos Ele entrou Grave Ao hospital No Chile Muito grave E Nós conseguimos Chegar lá Uma semana Depois Só E eu imaginei Que na verdade Eu reconheço Que tinha pouca fé E eu fui quase Com a expectativa De me despedir dele Mas Tinha um povo De Deus Aqui E lá Que estava Orando por ele E Deus respondeu Essas orações E dois dias Antes de nós Voltarmos Ele foi dado De alta E ele está bem Está passando bem Graças a Deus E Não só isso Porque mesmo Que ele Ele É filho De pais Crentes Meus avós Eles eram Crentes Os quatro Avós Eram Crentes Ele Ele não Era crente Meu pai Mas ele nunca Impediu a gente Participar da igreja Nunca Porque os pais dele Eram crentes Mas Nesses dias Que eu pensei Que eu levaria Finalmente Nessa hora Tão crítica Uma palavra Para ele E que ele Fizesse um compromisso Com o Senhor Definitivo Na sua vida Um outro pastor Glória a Deus Ele chegou antes Do que eu Falou para ele Rasgado Claramente E ele entregou Sua vida Para Jesus E eu agradeço Por isso Agradeço a Deus Amém Glória a Deus Que bom estar aqui Com vocês Queridos Uma bênção Somos muito abençoados Por fazermos parte Dessa congregação Mesmo que vocês Não me veem muito Continuamente Por causa Nossos Trabalhos E viagens Também Mas estou contente De estar aqui Com vocês E pelo privilégio De compartilhar A palavra de Deus E Todos vocês Trouxeram caneta Papel Para escrever Anotar E tal Sim Todo mundo Gravadoras Filmadoras Está tudo pronto Ok Vamos a Hoje vamos a Meditar Vários textos Da Bíblia Vamos aprofundar Sobre a verdade E Interessante Que Em primeira Timóteo Capítulo 3 No verso 15 Pablo Diz uma coisa Extraordinária Algo Algo fantástico Tremendo Esse não é O tema Mas faz parte Dele Ali no verso 15 Na segunda Parte Ou a partir Do princípio Do verso 15 Do capítulo 3 De Timóteo Timóteo Ele disse Mas Se eu demorar Saiba Como as pessoas Devem comportar-se Na casa de Deus Que A igreja Do Deus vivo Coluna E fundamento Da verdade A igreja Do Deus vivo Coluna E fundamento Da verdade Sabe Essa é uma expressão Extraordinária Nós estamos aqui Na igreja Fazemos parte Dela E Pablo Diz que a igreja É coluna E fundamento Da Verdade Isso é uma coisa Muito séria Muito séria E muito profunda A igreja É coluna E fundamento Da Verdade Sabe Desde o começo Da história Se estabeleceu Uma guerra Uma batalha Um conflito Entre luz E trevas Entre Mentira E verdade Um conflito Uma guerra De altares De deuses E Nós Fazemos parte Desse conflito Queremos ou não Queremos Nós fazemos parte Desse conflito E esse conflito Respeito Da verdade E a mentira É um conflito Que foi Estabelecido Até hoje E nós estamos Lutando E trabalhando Porque se a igreja É coluna E fundamento Da verdade Então a igreja Tem a responsabilidade De proclamar E viver A verdade Ela Através da história A igreja Ela foi Muitas vezes Foi infiltrada Por mentiras E hoje Também Em muitos sentidos Em muitos lugares A igreja luta Para se manter Fiel A verdade Mas Me falaram E eu sei Que hoje É o dia de libertação Mas O que tem a ver Isso com libertação Eu na verdade Pensei Bastante E oramos Sobre isso Eu gostaria De aprofundar Sobre um conceito Bíblico De liberdade Concepto Bíblico De liberdade Completando A nossa liberdade Gloriosa Em Cristo Espero Que esse computador Tenha Bateria suficiente Para Para mim Amor Sabes Eu acho Que a bateria Está fraca Aqui Poderia trazer O cabo Está ali dentro E Precisamos Está Está bom Obrigado Então O conceito Bíblico De liberdade Nasce Basicamente Por Duas Precondições Eu quero que preste Atenção nisso O conceito Bíblico De liberdade Nasce Por causa De duas Precondições Ou seja Tem duas Precondições Antes De entendermos O que A liberdade Bíblicamente Falando Mas Também O conceito Bíblico De liberdade Tem um Objetivo Maior Do que Só a liberdade Sozinha Ou seja A liberdade Tem um Objetivo Então Primeiro Nós vamos dar Uma olhadinha No passado Como Nós fomos Criados O que aconteceu Como Nós perdimos A liberdade E como Nos A liberdade Foi Devolvida Novamente Para a humanidade E qual Que é o objetivo Essa liberdade Hoje Na igreja Vou Vou Atocar Algumas Questões Aqui Mais Abrangentes Que só Libertação Porque Eu sei Que tem Bastante Ensinamento Sobre isso E Bastante Prática Então Eu vou Dar Um Resumo Rápido Nós temos Até que Hora 11 horas Pastor Pastor Está rindo Você acha Que estou Brincando Não Até que Uma hora Temos Até nove Hora Sim Ótimo Ótimo